E aí galerinha, chave do canal, beleza? Cozzi Mini Trucks novamente com mais vídeo pra vocês E no vídeo de hoje vamos finalmente estar pintando então o interior do Mini FH, beleza pessoal? Já tava esperando dias, o tempo melhorar aí pra tá fazendo uma pintura top do FH aí Então chave que é chave, já se inscreve aqui no canal, deixa o like, ativa o sininho que ajuda demais E bora conferir aí como é que vai ficar a pintura do interior do FH, beleza pessoal? Valeu! É mais uma de um milhão Cozzi Mini Trucks, o mais chave do Youtube E hoje rola uma festinha, pode chamar suas amigas Então pessoal, vamos começar aqui então a desmontar o FH, tá? Pra tá retirando o interior dele A gente vai tá pintando ele de bege Então a gente vai tá pegando uma chavezinha aqui E vamos começar a desmontar aqui Pra quem não viu no último vídeo a gente depenou o FH inteiro, tá? Tirou todas as suas partes aqui E podem ficar tranquilas, tá galera? Que eu vou botar de volta aqui Eu vou botar aqui de volta o defletor do FH, tá? Podem ficar tranquilas A galera falou, não Cozzi, bota, bota o defletor de volta Pode deixar que eu vou pôr 80% do pessoal aí preferiu ele com o defletor Então eu vou deixar de volta Como vocês que mandam aqui, né? Beleza? Então vamos tá tirando aqui, mano Vamos desmontar ele novamente inteiro, tá? Com muito cuidado Cuidando pra não perder os parafusos, tá? Pessoal, sobre o acelo A galera tá pedindo bastante sobre o tutorial do acelo Tutorial do acelo, galera Eu vou dar um tempo por enquanto, tá? Como eu tô focado em fazer vídeos direto aí pra vocês Como vocês viram o canal agora Tá tendo um vídeo quase 3 3 vídeos por semana, né? Como vocês podem ver aí E com o acelo eu não podia fazer isso Porque o acelo, como ele é uma mini do zero Ele é bem mais elaborado, né? Então pra mim tá fazendo um vídeo do acelo do zero Eu tinha que tá bolando muitos dias aí E acaba que ficava um vídeo só por semana Ficava ruim, né? Então em janeiro ali De repente pode ser que eu volte com tudo ali Com os tutoriais do acelo Já tô preparando aqui pra finalizar o chassi do acelo, tá? Todos os detalhes traseiros e tal Vai ficar bem top pra gente tá fazendo a carroceria nele Então pessoal, aqui é só tirar todos os parafusos, beleza? Bem rapidinho aqui Eu vou tá tirando todos aqui, ó E já volto Então pessoal, aqui foi bem simples, tá? Eu desmontei o FH inteiro Como vocês já viram nos vídeos anteriores Como é bem prático de tá desmontando o FH Aqui tá o interior dele então, ó Se liga que da hora Painel aqui, bancos, tá? A gente vai tá pintando tudo de bege, tá? Provavelmente aí E vai ser bem complicado passar tinta aqui nesse canto Ó, tô vendo, mano? No canto da porta aqui Vai ser bem complicado de tá pegando a tinta Mas enfim Antes da gente tá montando o interior do FH A gente vai tá indo lá pro ETS2, beleza? Aí você vai se perguntar O Ecos, o que tem a ver o ETS2 com a montagem do FH? Sim, a gente vai lá vendo um FH do ETS2 Como é que é a parte bege aqui Pra gente tá fazendo no nosso aqui do canal, beleza pessoal? A gente tem que se basear tudo aí em caminhões de verdade Ou do ETS2 Que a galera capricha demais Antes de tá montando a miniatura, beleza? Ah, e tem uma galera que pede também bastante Pra tirar o bigodinho aqui embaixo, ó Então eu quero que vocês deixem aí nos comentários Vocês acham que eu devo ou não tirar esse bigodinho aqui? Deixa aí nos comentários Ah, e mais uma coisa Quero agradecer também ao meu amigo Samuel Que me deu esse Porsche aqui, mano Se liga só Tem até um step aqui, ó Só tá faltando a roda aqui Ele achou no lixo, mano Lá no trampo E deu pra mim E só tenho a agradecer, mano Cê é louco, olha aí Porschezão, carreira aí, ó Inteiraço Muito inteiro Só falta pôr umas rodas, né, mano Bah, valeu aí, mano Tamo junto Te mandando um salve aqui De agradecimento Beleza? Então, bora lá pro ETS Beleza, pessoal? Vamos conferir lá no ETS Como é que é o interior do FH lá Antes de tá pintando o nosso aqui do canal Bora lá Então, pessoal Aqui no Aerotruck Estamos aqui no interior de um FH Peguei o FH mesmo Original do jogo aqui Pra gente tá vendo como é que é o interior dele aqui Então, esse aqui é o interior bege normal, né Como vocês podem ver aqui Olha só como é que ele é por dentro Os bancos tem essa lateral preta aqui O chão preto também Aqui a parte de baixo do painel é preta Esse miolinho aqui no meio é preto O volante aqui, ó, mano É só o miolo bege e a parte de cima bege Aqui só o painel preto A parte de cima do painel ali é preto também Só que não dá pra ver Aqui a parte lateral da porta Então, eu vou tentar fazer meio que parecido, tá? Igual não vai ficar Olha a parte de cima do painel preto Lá atrás só os bancos, ó Beleza? Deu pra ter uma ideia mais ou menos Como é que é o interior do FH, né? Pra galera que não sabe Eu tenho um canal de gameplay De Euro Truck, American Truck E GTA MTA Então tá aí na descrição Se você nunca viu eu dirigindo Não perca tempo, hein Olha aí, ó Você tá doido, meu patrão Aí sim, hein Fazer pressiona Só que esse Volvo aqui tá de tiozão, né? Temos que dar uma mexida nele Já tô me empolgando aqui, mano Aqui é canal de miniatura Beleza? Bora lá, então Terminar o interior Então, pessoal Voltando aqui pro estúdio Olha só O interior do FH Ele desmonta o painel, tá? Então fica bem mais prático aí De tá pintando Agora que eu vi, mano Nem olhei direito antes ali Mas enfim A gente vai tá, então Pintando ele aqui Eu vou ver se eu tiro o volante Aqui também, mano Pra ficar mais prático De tá pintando Então, eu vou pintar Essas duas partes separadas Vou tá pintando aqui Com o Brege Bege Brastemp Como vocês podem ver Bege Brastemp Brilhante Vai ser o Bege aí Que a gente vai tá passando No interior Beleza? Então vamos ali Fazer o processo de pintura E logo após que tiver Tudo sequinho e pronto A gente volta aqui pro estúdio Valeu! Galera, outro detalhe Que eu esqueci de falar pra vocês Que vai precisar ser pintado É as torrezinhas aqui Que vai o parafuso, tá? Vai sendo Preso aí Embaixo da cabine Então eu isolei ela Inteira com fita durex Isolei com farol Mesmo tudo Depois eu tiro Bem facinho ali A gente pinta essa torre aqui Pra não ficar preto Lá dentro, tá? No detalhe lá dentro Da cabine Beleza, pessoal? Então a gente pinta aqui Junto com o interior Tá? Então, pessoal Depois de pintado Ficou assim, ó Ficou bem seco Eu deixei pelo menos Umas 5 horas secando Ó a casca aqui na unha Beleza, pessoal? Deixei pelo menos Umas 5 horas secando Aí pra secar bem, tá? Olha como é que ficou O interior Bem pintadinho Só que no meio Que a tinta não passou muito, tá? Mas enfim É que vai ficar dentro Da cabine ali Não vai dar pra estar Enxergando bem Os detalhes da tinta Então não precisa ser Aquele negócio Bem caprichado Até porque a porta Também não abre, né? Então não tem muita importância Aqui ficou o painel, ó Só ficou um pouquinho Grossa a tinta aqui, ó, mano Mas enfim Isso aí a gente vai Tá arrumando tudo Agora eu vou tá detalhando Beleza? Com caneta permanente Preta Olha aqui, ó Conforme ali A gente viu no ETS2 O interior do FH ali, beleza? Então eu vou tá fazendo aqui Vou pintar tudo Com permanente preto E vocês vão ver Como é que vai ficar O resultado final Então pessoal Tá aqui então O interior, tá? Não deu pra fazer Muita coisa nele Porque a minha caneta Permanente preta Terminou Pra quem não sabe Eu detalhei com essa caneta Aqui, ó Beleza? Caneta preta Permanente Então tá aqui Os detalhes, pessoal Aqui tem uns pontos Cegos, tá? Que não vai dar pra enxergar Quando eu tiver montado Na cabine Que nem a finalização Aqui, ó Da parte preta Lateral No banco Quando não tá montado No FH Não dá pra ver, tá? Ali E até porque a caneta Não alcançou até ali, né? Mas olha aí como é que ficou Eu me baseei Meio que Parecido com o que a gente Viu ali no ETS, tá? Painel preto em cima Aqui a parte de dentro Preto aqui Ó o volante ali Só falta eu fazer Um pinguinho cromado Ali no símbolo da Volvo Que não deu tempo E aqui eu fiz uma gambiarra, tá? Eu colei tipo Um tecido de setinho, ó De verdade mesmo Meio que setinho Um veludo, sei lá Pra fazer meio que Uma cortina Que tá Pra tá tapando Essas torres aqui Se você quiser fazer Com tecido também É bem simples Ele tem 7 centímetros de comprimento Por 4 centímetros de altura Já dá uma camuflada Nessas torres aqui Que não combinou muito Esse bege aqui Com o branco lá Beleza? A ideia é passar também Aqui nos cantos, ó Esse tecido aqui Pra ficar mais realista, né? E depois aqui É só a gente tá montando Então Eu vou tá montando aqui Colocando o interior de volta Pra vocês verem Como é que vai ficar montado Vocês vão ver que Todos esses detalhes aqui Que a gente pode fazer É em vão, tá? Todos esses detalhes Que a gente podia ter feito Aqui em vão Porque não vai tá aparecendo Muito ali no FH, tá? Então eu fiz mais Os detalhes que aparecem Que aqui A partir do velocímetro Esses detalhes aqui Beleza? Mesmo assim Eu não curti muito Eu acho que ainda Falta alguma coisa Que eu não sei Mas enfim Deixem aí nos comentários O que vocês acharam Do interior Mas ficou bom, mano Eu gostei Uma pena que o banco É grudado aqui na base, mano Não dá pra rebaixar ele mais, né? Aí fica complicado Mas enfim Vou tá montando aqui no FH E vamos ver como é que ele fica Tudo montado aí no chassi Então, pessoal Montei aqui o FH de volta Olha aí o interior bege Como é que ficou nele Olha aí que chiqueteira Que ficou, mano Se liga só Olha aí, ó Dá pra ver pelo teto solar também, mano Que da hora Olha só Todos os detalhezinhos Como eu falei pra vocês Tem muito ponto cego Que não dá pra ver de fora, ó Aqueles detalhes no canto e tal Não dá pra ver, né, mano? Olha aí, ó Mas esses detalhes de painel aí Como eu falei pra vocês Então não precisa estar detalhando muito Assim, né? Que daí não dá pra ver muito Por fora E aqui tá o FHzão montado Então, ó Montei todo ele de volta Me deu uma dor de cabeça Pra montar aqui A cabine no chassi O parafuso Não tava querendo encaixar Mas enfim Agora deu certo Botei o defletor de volta Tá aqui o defletor de volta Só falta Fixar ele de volta aqui Colar Porque ele perdeu as As preguinhas aqui Que fixava ele, né? Mas isso aqui é coisinha de menos Então o interior tá aí Pintadão Olha aí que da hora que ficou Dá pra ver pelo teto solar Olha, mano Que show, ó A galera tá pedindo bastante Pra tirar a parte do bigodinho Aqui na frente Deixa aí nos comentários O que você acha Se eu devo ou não Tá tirando esse filetezinho Aqui de baixo Aqui do FH, ó Beleza? Ah, e tem o farol fumê Também, pessoal Que eu tenho que tá fazendo No FH E eu vou fazer o farol fumê Beleza? Ah, pessoal Como prometido Eu ia dar o salve Pros últimos comentários Aqui do último vídeo, né? Então aqui, ó Mais recentes primeiro Os comentários mais recentes Aqui eu vou tá dando um salve Então Um salve pro Gu Ferreira Não vai tá aparecendo Muito bem pra vocês Há 35 minutos atrás PSC Gamer Coelho Comunista Coelho Comunista, velho Olha, olha Isso é louco E Nicolas Graves Eu comprei um FH novo ontem Salve, Kuzi Salve, mano Olha, não tá dando Pra vocês verem direito Mas enfim Um salve pra todos Os últimos comentários Aí, beleza, pessoal? Muito obrigado A todo mundo aí Que comenta O último comentário Desse vídeo Eu vou tá mandando Um salve no próximo também Beleza, pessoal? Até o próximo vídeo Espero que tenham gostado Do interior do FH Deixa eu botar um flash ali Só pra vocês verem Como é que ele fica Por dentro Olha só, mano Que da hora, velho Que coisa de louco, hein, mano Vou ter que fazer A cena de capa assim Beleza, pessoal? Vou ficando nessa Valeu E aí, Kuzo Mini Truck Tesouro da Favela E aí, tchau E aí, tchau